Seu nome é? Flávia de Moraes. Qual que é o seu bairro Flávia? O bairro Oitis em Contagem. Contagem. Você recebeu um milagre aqui no santuário? Foi. Qual foi o milagre que você recebeu aqui no santuário? É, o meu filho foi curado. Seu filho? Isso. O que que seu filho tinha? Deficiência intelectual leve. Isso era constatado pela medicina? Sim. Laudo médico e tudo. Laudo médico e tudo? Isso. E que idade tem seu filho hoje? Onze anos. E ele foi curado? Foi curado. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Você fazia o tratamento espiritual? Valeu muito a pena. Seguia a orientação do profeta? Sim, valeu muito a pena. Nossa, estou feliz demais de ter sido curado. Amém. Então, para a medicina, ela não tinha cura? Não tinha cura. Não tinha cura nenhuma. Mas você veio, levou a sério a corrente, acreditou, sacrificou, e o milagre... Aconteceu. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.